Música Ei, você aí, tu tá cansado das mesmas ideias, dos mesmos padrões, daquela mesma escala sob 10 Daquele curso maçante com aquele professor chato que tu não conseguiu aprender nada E desde então tu ficou na mesma, com os mesmos acordes, sem ideias inovadoras Nos mesmos padrões e perdido dentro daquela gig Tá, 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 beleza Que tal deixar tudo isso de lado, começar do zero juntamente comigo Vou pegar na tua mão e vou te ensinar uma nova linguagem Tu já conhece o New Soul Jazz? Uma linguagem nova, sofisticada, elegante, que vai te levar pra um outro nível Ah, agora sim, eu vou te falar um pouco do que você vai aprender nesse curso Com mais de 70 aulas dentro da plataforma da Hotmart Com suporte e mentoria diretamente comigo Aqui o aluno não fala com mais ninguém, a não ser comigo Qualquer horário, qualquer dia, tu pode me chamar e a gente vai trocar uma bela ideia Então como eu já te disse, eu vou pegar nas tuas mãos e vou te ensinar Tudo sobre essa linda nova linguagem que é o New Soul Jazz Todo o contexto por trás dos acordes melódicos Por trás dos double stop, por trás das frases de conexão Por trás do improviso New Soul Por trás das inversões dos voicings, das tensões E um módulo com mais de 30 progressões de New Soul Jazz Um curso completo com mais de 70 aulas dentro da plataforma Com o PDF, os desenhos de acordes na tela Super prático e dinâmico Pra tu já sair aplicando, já sair tocando desde a primeira aula Agora sim, tu vai ter todo o suporte, toda a ferramenta E vai poder fazer aqueles belos acordes Vai poder fazer aquelas belas frases E sim, vai se destacar Se diferenciar entre os demais Automaticamente as portas vão se abrir Naturalmente você vai ter mais trabalho E agora sim, tu vai pensar como os grandes guitarristas Vai ser completo e contemporâneo E eu me comprometo aqui Se tu não aprender, se tu não aplicar nada Em 7 dias, eu devolvo o teu dinheiro Clique em saiba mais